O meu nome é Antônio Mariano Silvestre, nasci no ano 22, 15 de setembro. Eu sou filho de Joaquim Silvestre da Silva e Antônio Marília Conceição. Todos, um, meu pai é da Paraíba, paraibano, e minha mãe é afogadense, nasceu, seguiu em afogada em caseira. A minha infância, que saudade eu tenho da minha infância. Quando eu era criança, que na rua eu brincava, eu gostava de jogar peteca, pinhão, tudo isso numa rua que hoje ninguém sabe como é. É muito pouco quem sabe o nome dessa rua, da rua dos turcos. Essa rua dos turcos, hoje, é a Manoel Borgo. Eu gostava muito de brincar, ia tomar banho no poço de Zeca Pereira, que fica hoje onde é a ponte. Ainda hoje tem uma pedra lá. Agora, ia eu, Abigail, Maria Galvão, que era preta e carlinda. Agora, eu, criança, ia tomar banho. Era um tempo de... A barca virou, tornou... Agora, eu ia tomar banho, mas elas... Aí eu chamasse o Jacó. O Jacó Marinho, que é conhecido, né? Agora, eu chamava, ia tomar banho. Agora, eu chegava, aí ele chamava, que era preta. Que era, vamos tomar banho? Eu disse, não. Aquele banho era, eu tinha, a gente era criança. Abigail, aí eu falava muito sobre esse banho. Carlinda, Carlinda era filha de um farmacê que tinha aqui. Primeiramente, Galvão. Galvão, né? No tempo da minha infância, meus colegas eram jesuíços, Fincel Vércio, era Tony Nelila, Zezí Padilha, Moura, né? Então, Padilha é Moura, né? E muitos outros. Hoje, já, já, eles não, não, não saíam de afogar nem gazeiro, não sei se nem existe. Eu, eu, comecei a trabalhar com dez anos de idade. Com dez anos de idade, eu, carregava tijolos, pra João de Oliveira, era um velho, ele era bravo. Eu, quer dizer, gritar, todo mundo. Mas a mim, ele nunca me chamava de menino homem. Eu, eu nunca faltei com meu trabalho, a hora de eu trabalhar. Agora, depois, fui trabalhar na Sambra, na Sambra eu vadiava mais do que trabalhava. Bem, no meu tempo, que eu trabalhava na Sambra, era Lino, irmão de Zabezinha, Luiz, também irmão de Zabezinha, Bezinho, Bezinho trabalhou também na Sambra, né? Agora, eu jogando castanha com o filho do gerente da Sambra, agora, ele pegou e ficou com as castanhas, tudo assim, no pitério, e ele chegou e ficou perto do pitério. Quando eu quebrei, ele pegou as castanhas e correu, né? Aí, eu corri atrás dele, mas não peguei, né? Mas, um dia, eu peguei ele lá na Sambra, que ele era filho do gerente, né? Aí, eu fiquei assim, ainda hoje existe esse tanque lá. Eu fiquei encarcando ele assim, encarcando dentro da água, parece que ele ia até morrer focado. Aí, foi que chegou um. Aí, já. Eu falei, Antônio, tu tá matando camara. Aí, esse camara ficou com medo de mim, rapaz, só vendo. Que mais negócio comigo, não. Aí, eu gostava muito de, no domingo, eu ia pra uma casa dona Maroca. E, eu vi uma, uma radiola que ela tinha, dessas antigas, é, tô esquecido o nome da radiola. O Velho Tintino era o pai de João Amaral. João Amaral. João Amaral era João Travasse, né? Então, assim, João Amaral e João Travasse, ele era o pai de Jaime. Jaime Travasse. Quando chegava na festa, eu gostava de ir lá pra cá ser guardiado. Esse guardiado era um comércio que a gente tinha aqui, e ele, dona Tete, a mulher dele, dava a cada menino um cruzado, né? Na festa. Aí, esse cruzado, que era pra onde dava pra gente, pra gente fazer a festa? Que tudo era barato. Um pão doce, era um tostão, melancia, tudo era barato, tudo, tudo, né? Agora, tinha Otaciano, Otaciano Veres, irmão do seu guardiado, tinha o senhor Aparício. O senhor Aparício, ele era dono da fábrica de Caruá. E eu fui trabalhar nessa fábrica de Caruá, ganhando dois cruzeiros, pra encher o tanque d'água. Mas eu fadeava mais do que, porque o tanque era cheio, deixava cheio, aí ia desfibrar. Mas a piru... Teve sim, tem uma que tinha um camarada muito, muito. Era... Era muito educado, era o Pio Padilla. Ele, quando passava por uma pessoa, ele se cumprimentava com triar o chapéu. Que era... Agora, quando fui em quarenta e três, eu fui aprender a arte de alfaiate. O Joaquim Nazário, né? Aí o senhor Aparício foi e me chamou pra eu ir passar o filme. E o senhor Aparício não pôs porque eu tô aprendendo a arte de alfaiate. Aí eu fui e falei pra Joaquim. Joaquim, o senhor Aparício me chamou pra eu ir trabalhar de cinema. Aí o Joaquim disse, você pode ir, porque lá é a noite. Eu cheguei e fui. Falei pra senhor Aparício. Eu falei com o Joaquim e ele disse que eu podia ir trabalhar. Que lá é a noite. Aí eu fui. Agora, o operador na época era... Era João Ferreira. Era um tomatinho aqui. Mas ele bebia muito. Aí ele me ensinou a fazer a revisão no filme. Ligar o doutor. Eu passei o filme com ele, à noite, numa quinta-feira, né? Foi até um seriado. Quando fui no sábado, eu fui e dei a primeira chamada. Abri o cinema, dei a primeira chamada. A segunda. Faltava a terceira e o João nada de aparecer. Aí eu fui na casa de João. Eu morava na Henrique Dia. Aí eu disse, João, ele foi apagar o candeiro com a mão. Aí varou a mão. Eu disse, olha como eu tô. E agora, João? Eu disse, ah, rapaz, você... Você é inteligente. Você passou o filme bem. Você passou mais do que eu. Saí as carreiras. Eu coloquei um disco. E fui na casa de João Ferreira. Vim na Henrique Dia. Quando... Eu saí correndo. Quando eu chego lá, o disco ia terminando. Eu fui e dei a terceira chamada. Mas só Deus sabe. Eu disse, passar um filme sozinho. Aí eu... Fui arranjado. Arranjado uma pessoa pra trabalhar comigo. Aí eu falei com a Belardo. A Belardo foi trabalhar comigo. Depois trabalhou com a Belardo. E... Edson Rodrigues. 21 Rodrigues. Agora, depois... Inamérica. Trabalhou comigo. Curu. Dinamérica. Quem tava trabalhando comigo. Agora, o senhor Alvescio. Foi vender o cinema. Aí ele disse a mim. Vendi o cinema. Aí... Aí eu fiquei. Aí Dom Mota mandou me chamar. Que era o bispo daqui. Mandou me chamar. Eu fui. Diz, como é? Você quer trabalhar comigo? Aí eu fui. Diz, se o senhor quiser eu... Fiquei trabalhando. Agora... Eu trabalhei... Um ano. Depois eu imaginei assim. Eu já pedi o... O senhor Alvescio... Não... O senhor fez ele. Vendi o cinema e nada... Não saiu nada. Nada. De... Né... Nem dinheiro. Nada. Aí o senhor Alvescio... Aí... Dom Mota foi... Trabalhar com o Dom Mota. Agora... Trabalhou... Eu... Era... Duas máquinas. Dezesseis milímetros. Sabe? Eu e o padre Luiz. Que era padre de Carnaíba. Sabe? Agora... Eu... Imaginei assim. O padre Luiz tinha deixado, né? Aí... Já tinha comprado... Uma máquina... De 35 milímetros. Aí... Ficou trabalhando... Eu e Dinamérico. Não imaginei assim. Eu... Perdi... Já... Meu... Tempo aqui... Nesse cinema. Já... Trabalhei 15 anos. Agora... Eu ganhava 1.200... 1.200... Por mês. Aí... Fui e falei com o Dom Mota. Dom Mota. Eu já perdi meu tempo no cinema aqui. E eu vou pra São Paulo. Aí... Dom Mota subiu. Você vai pra São Paulo? É. Tem. Aí ele foi... Eu ganhava 1.200. Ele disse... Se você quiser ir cedo... Aí eu fui e falei com o Dinamérico. Acertei com ele. Aí Dom Mota me deu... Dois mil cruzeiro... Dois mil réis? Se você tivesse... Dois conto. Dois conto, né? Aí... Se você tivesse... Meu tempo... O seu tempo comigo... Eu lhe... 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 Indenizava. Fui pra São Paulo... Pois... Dinheiro... Em São Paulo... Eu fui assistir... um comício de Edmar de Barros, que eu tinha vontade de conhecer Edmar de Barros, na Consolação. Agora, Edmar de Barros estava em Peixinhos. Aí, eu conheci os cartos prestes. Agora, eu fui mesmo para ficar mesmo em cima da frente, para conhecer mesmo, na frente do palanque. Agora, eu, em vez de eu ter pegado a carteira e ter ficado com ela na mão, não, eu saí, não foi, eu estava a mão no bolso. Quando eu estava a mão no bolso, e o que eu mando atrás de mim, né, aí me roubou. Roubou um ponto, um ponto e pouco, um ponto de 300, né, pelo menos. Aí, eu, cheguei onde estava, um guarda. Seu guarda, eu fui assistir o comício, e Edmar de Barros, até essa hora, não chegou, ele está lá em Peixinhos. Aí, eu, embora. Agora, agora, me roubaram, me roubaram minha carteira, até a carteira de motorista, de, carteira de, profissional, né. Aí, o guarda chegou e disse, infelizmente, é o que nós temos muito aqui. E, entendeu, eu pedi a ele, dez anos, né, dez anos, né, a ele, dez anos. Aí, ele chegou e disse, eu disse, dona Satote, ela era casada com o seu André Veras, agora, madrinha Ingrácia, era filha, dona Satote, né. Agora, eu passei um bocado de anos sem dar a bênção a ela, porque, quando eu dava a bênção a ela, quando ela me via, entrava. Aí, eu dei bênção umas três vezes, ela sem, sem botar, eu deixei. Ela foi e falou para a Terezinha, que, eu, era madrinha minha, e que eu não dava a bênção a ela. Quando foi um dia, eu cheguei assim, aí, sorrindo perto dela, aí, eu digo, eu vou falar. Ela disse, já sei o que é que eu consegui falar a mim. Aí, eu fui e falei a ela, né, que, eu, quando ia dar a bênção a ela, ela entrava, saía, me deu a bênção, cheguei a dar a bênção, três vezes, e nada. Aí, eu digo, agora, ela, eu era da UDN, a política. Eu era da UDN, e ele deu o PSD. Aí, Nésio Rocha, que eu vou dizer, se Antônio não fosse da UDN, eu ia arranjar, eu ia arranjar um trabalho para ele na colheia. Mas, eu, eu, se eu quisesse trabalhar na colheia, eu cheguei a vontade do Dr. Luiz Guilherme da UDN, aí, eu falava, mas deixa que eu ganhando. Aí, eu já estava trabalhando na área que eu faço, já estava ganhando mais do que na colheia. Mas, eu fui. Depois, eu, eu fui para São Paulo, em 49, saí daqui no caminhão de Renê, Renê e Turrião. Quando eu cheguei no Recife, fui de vapor, navio, navio. Então, eu passava nove dias. Era um navio posteiro. Aí, chegar em Maceió, demorava. Chegar em, na Bahia, em Salvador, demorava. Quando eu cheguei no Rio, aí, eu fui e peguei o ônibus Cometa. E, ainda hoje, existe essa, essa, eu cheguei no dia 18 de janeiro de 49. Quando foi no dia 19, eu fui tirar minha profissional, né, no Ministério do Trabalho. Agora, eu enfrentei uma filha de umas 50, 70 pessoas. Quando foi, cinco horas da manhã, eu fui para lá. Quando foi, nove horas, eu estava dentro do prédio. Aí, passou uma camada, eu tinha uma barra de umas 30, 40 pessoas dentro do prédio. Aí, passou uma camada, assim, por trás de mim, assim, e sentou-me e virou. Aí, quando ele pegou, assim, Antônio Mariano Silvestre, eu olhei, assim, quem podia ser? Eu fui para lá. Porque, em vez de ser o primeiro, eu fui o derradeiro. Que era o derradeiro, eu fui para lá, ser o primeiro, né. Aí, se você, quando chegou desse lugar, aí, daí, eu cheguei ontem. Lá, ainda tem uns pés de embuzeiro. Ele tinha três pés de embuzeiro aí na praça. Os caras estão de Góis. Então, já foi tirado. Você conhece a senhora de Góis? E conheço. Conhece o Miguelito? Conheço, é meu padrinho. Eu sou Vavinha. Eu sou, eu sou irmão dele. Aí, foi, me deu o endereço dele. Aí, eu fui e fiquei. Eu fui para São Paulo, fiquei na pensão com o Agendor Pires. Agendor, nós estávamos certos de ir. Eu e ele para São Paulo. Mas, Terezinha, mas, Terezinha, mas, dia, a que me criou, não quis que eu fosse. Eu fui com um ano em quatro meses. Eu cheguei, aí fui para a pensão, onde a Agendor estava. Quando eu chego na pensão, a Agendor estava lá na outra pensão, e tomou uma cachaça e abriu um barulho lá, quebrou mesa, rasgou um peixeira, rasgou a toalha e tal, quebrou uma divisão que tinha de vidro. Aí, eu soube, fui lá na pensão, onde ele estava comigo. Aí, eu fui e perguntei à mulher quanto a despesa lá. Ela disse, não, mas, esse é o Agendor, ela gostava muito de eu. Além de gostar de Agendor, Agendor Pernambucano, com a peixeira, ela tem medo de Agendor. Bem, aí acontece que Agendor teve uma pneumonia, e ele estava até vendo, na farmácia, dois mil cruzeiros, dois contos de réis, né? Dois contos de réis, depois de todos eles. Aí, eu cheguei, Agendor, muito descontrolado, ele pagava a quizena, ele recebia a quizena, de onde ele trabalhava, e pagava a quizena do hotel. Eu cheguei lá, eu também fiquei pagando a quizena do hotel. Agora, eu trabalhava de Afaiate, e o senhor Nóbrega, que era o gerente do hotel, mandou eu fazer um concerto numa roupa dele. Eu fiz o concerto. Ele perguntou quanto era, não queria receber. Aí, eu fiquei, liga com o dono do hotel. Aqui, na praça, tinha o coreto, né? Esse coreto foi feito de silôzinho, não tem silôzinho de câmara, né? E, agora, nos domingos, a gente ia pra lá, bater papo. Aí, chega o Paulo Kiduti, ralado no rosto. Aí, um colega foi e disse, Seita, Paulo, estou apoiado na mulher. Aí, Paulo, você é melhor apoiado na minha mulher, do que apoiado na mulher dos outros. Na festa, lá tinha a retreta, na parte do primeiro andar tinha a retreta, nos domingos tinha a retreta, no tempo do seu Guinga, né? Ele era o mestre de música. Aí, tinha muito músico, ia pra lá. Tinha João Sarará, tinha Antônio Moraes, Minel, Miguel Jacó, Guaximim, uma parte dos músicos, ia fazer serenada, ia fazer retreta, né? Era muito, 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 muito movimentado. Na parte de cima, tinha a retreta. E embaixo, era o bar. O bar era de Miguel Jacó, era de Miguel. Depois, passou, esse bar, passou pra Elizeu Pires, né? Agora, Elizeu botou Chico de Cotó pra ajudar no hotel, no, 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 no corelho, né? No bar. Agora, Chico de Cotó chegando, cochilando, aí chegou um camarada, chegou e disse, ó, eu quero um tostão de confeito, que hoje é bala, né? É, bala, mas confeito. Aí o camarada Chico disse, no teu canto é você comprar, não. Vai comprar no outro canto, ó, não foi, né? Eu sei que eu tomava conta, né? Eu tomava conta da, da difusora, e a difusora queimou-se. Aí, seu Luiz da Cruz estava atrás de mim pra eu entrar monteiro, pra mandar consertar. Até Seulira foi também comigo. Seulira, ele morava aqui, morou muitos anos aqui, morreu aqui, né? Ele era da Paraíba, morreu aqui, era um agente muito boa. Era o gerente da Santa? Não, Seulira, ele tinha aquele bar ali, perto da Cardis, vela, não tinha um bar? Não sei, senhor. Deixa eu perguntar uma coisa a você. O que é que você acha da minha pessoa? O que é que você acha? Declaração de amor. Responda. Ela quer que eu, Terezinha quer que eu responda a pessoa dela. Ora, a pessoa dela é a mesma minha. Se eu sou bom, ela é melhor do que eu, né? Terezinha, a minha namorada, foi muito bom. Eu comecei a namorar com Terezinha com 15 anos de idade, trabalhando de alfaiate, aí, acontece que eu trabalhar com Joaquim Nazário e também cheguei a namorar com Terezinha Nazário. Aí, agora, Creuza Jordão chegou e disse, olha, Antônio está conversando com Terezinha, eu estava conversando com Terezinha, Nazário, lá no café da Dona Maria. Dona Maria. Maria Bezerra. Maria Bezerra, né? Aí, acontece que, disseram que, Aristeu, que era meu cunhado, irmão de Terezinha, Terezinha, eu mandei acabar. Eu mandei acabar, eu fiz uma carta acabando o namoro. Aí, Aristeu, meu cunhado, aí chegou e Terezinha estava conversando comigo, lá na faiataria, ela mandou fazer, eu ia para Arco Verde, eu ia para Arco Verde, aí Terezinha chegou, mandou fazer uma compra lá em Arco Verde, numa fazenda, para um vestido dela, né? E Aristeu estava na praça e viu, aí me disseram que Aristeu mandou, era para casa, né? E dizendo que, não sei porquê, não saiu batendo em mim, em Terezinha, né? Eu soube disso, por isso eu mandei acabar o casamento. Agora, quando eu soube disso, aí eu fui lá na casa e disse ao João, também não perguntei a Terezinha se ela queria renovar. Aí eu cheguei e falei e tal que eu tinha acabado o casamento por causa da minha família, que minha família partiu. O pai não queria, não queria o casamento, não queria chamar Terezinha, porque Terezinha era uma negra, né? Aí eu digo, bem, o casamento está acabado lá perto da minha família, mas sobre, eu e ela, não está acabado não. Eu era namorado dela. Aí, nisso eu fui, cumpri a aliança, mandei o Liz fazer a aliança e dei a aliança a ela. Dia 22, eu mandei gravar, 22, de maio, e 45. E quando foi o casamento? Eu passei, eu primeiro passei um mês casado, casado no civil. Que o juiz ia entrar de férias, aí foi preciso fazer o casamento, me casei. eu não achei bom não, porque passar um mês casado sem, sem, podia nem passar a mão na mulher. Aí quando fui, com o mês, aí eu me casei. Foi abril de 52. Eu casei em março, no civil, porque ia entrar as férias florence, né? Aí não tinha juiz na época, aí casei, em março, no civil, e quando fui, em abril, casamos no religioso, padre Antônio. Padre Antônio. Agora, no meu casamento, era que o padre Antônio foi quem fez o casamento, né? Era, na época, era em latim. Era ele falando e eu respondendo. Respondia em latim, ele, as palavras em latim, e eu respondia, o meu casamento, quem me ajudou foi eu mesmo. Ele era latim. Porque ele era curuíno. Eu já tinha ajudado em missa, ajudei em missa do padre João Amantes, né? Ajudi há cinco anos, né? O padre João Amantes, né? Aí, era em latim. Agora, depois, passou para português, né? Eu ajudava a visita do padre João Amantes. Ele era manso no nome, mas era bravo na pessoa. Agora, eu, eu já, era eu, Jaime, era, a gente era doze acordes. agora, quem mais viajava com o padre era eu. O padre tinha uma viagem a fazer, Jaime ia fazer a prova e eu era quem fazia a viagem. Agora, ele, para dinheiro, ele era muito bom, bom mesmo. Cada viagem que eu fazia, na época, era dez corréis, quinze corréis, vinte. Agora, quando ia uma festa assim, a festa era vinte, trinta. Era muito bom. Agora, o dinheiro um pouco pagava as missas, missa era casamento, o que fosse, mas era mais dinheiro de prata, né? E para tudo o canto que eu ia era com aquela bolsa. Eu ia para o hotel, levava a bolsa, chegava e dava a bolsa em cima do hotel, da cadeira. assim. Agora, quando foi uma noite, a gente na casa paroquial e dormia, aí o padre no quarto dele, aí me chamou, senhor Antônio, vem cá. Olha, eu fui contar o dinheiro e faltou um cruzado. Imagina, não, tirei não, mas eu quero, mas eu não tirei o dinheiro, né? Mas eu quero. Tanto eu dizia que não queria, não tinha tirado, como ele dizia que queria. Aí, eu fiquei assim, meio choroso, aí ele surriu, me disse, eu queria ver se você tinha tirado dinheiro. Eu não prestava, ele tinha hotel, para a hora que eu quisesse, ele fazia lanche, lá, emprestar. Aí mesmo, eu não, eu não fui criado assim, a velha que me criou, soube criar. e aí,